Olá, quinta-feira, dia 3 de outubro, Estação Cultura está entrando no ar. Um dos nossos assuntos de hoje é o espetáculo Gordança, uma palestra dançada que volta a cartaz na zona cultural. Também vamos conversar com o multiartista gaúcho Flow Jack, que vai representar o Brasil no Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá, na Colômbia. Já a atração musical é com a cantora e compositora Belli Motini e o Gustavo Viríssimo. E começamos o Estação de hoje falando sobre o espetáculo Gordança, uma palestra dançada, montagem da Companhia Todas, que se apresenta de sexta a domingo na zona cultural, trabalha com conceitos e memórias mesclando narrativas pessoais com reflexões sobre gordofobia, pressão estética e padrões corporais. Para falar mais sobre isso, está aqui a atriz e bailarina Renata Teixeira. Seja muito bem-vinda, Renata, muito bem-vindo te receber. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada mesmo. Pois é, a gente comentava já a terceira temporada do espetáculo, como é que tem sido essa trajetória, a receptividade do público. Ah, então tem sido uma maravilha, porque o espetáculo ganha muito justamente nessa relação. Porque é um espetáculo que traz essa linguagem do humor, mas também traz denúncias para falar desses assuntos sérios, que são sobre as corporalidades das mulheres, das mulheres gordas. Mas também tem essa ideia da intimidade com o público e de contar essas histórias. E também de brincar um pouquinho com essa época que eu vou contando sobre as histórias da década de 90, da minha vida, da minha infância, dessa vida de escola de dança. Enfim, aí a gente vai trocando bastante com o público. Você vai trazendo referências dessa época, porque ela é relativamente datada em termos das referências, mas não do debate, que ele é um debate permanente e importante, cada vez mais, quando se discute os padrões estéticos muito eurocentrados, uma estética muito dura, com a liberdade e a corporalidade que a gente tem, que é tão vasta. É, é uma discussão até bastante recente, mas que, enfim, está ganhando bastante força. A gente vê cada vez mais corpos diversos na dança ou na sociedade, mas eu acho superimportante a gente destacar e falar sobre essas violências. Mas a ideia do espetáculo é identificar essas violências, mas celebrar. Celebrar todos os corpos, celebrar as diversidades e celebrar a potência do corpo. Esse corpo que não precisa estar baseado, vamos dizer, no ballet clássico, em linhas retas, mas num corpo que balança, num corpo que remexe, num corpo que dobra. Então, pensando em outras possibilidades de dança mesmo e nessa busca por... A gente está acompanhando algumas imagens ali do espetáculo. Isso, então o espetáculo ele brinca com uma ideia de palestra, que vai trazer esses conceitos mais sérios para a gente também ir nessa trajetória do espetáculo junto, para a gente saber do que a gente está falando. Mas também nessas brincadeiras, como essa imagem, mesclando o rap, do rap plus size, que é esse grupo de São Paulo, com essa música topesadona. E também com esses códigos do ballet clássico, que enfim, é onde eu também... Muitas pessoas acabam tendo as suas primeiras experiências com dança, mas como que a gente pode remexer esses espaços, bagunçar um pouco essas estruturas, para justamente trazer novas perspectivas de corpo e de movimento também. Exato, porque o que você comentava, às vezes o primeiro contato é com o ballet clássico, as meninas muito pequenininhas, tendo alguma expressão da corporalidade, começam pelo ballet clássico. Muitas vezes também é um espaço onde ocorre a frustração, onde acontece aqueles questionamentos, o próprio bullying. Mas eu acho que hoje o próprio ambiente já está absorvendo essas diferenças, que todos podem dançar, qualquer que seja a expressão de dança. Ela tem sido um pouco mais plural nesse sentido também. Não sei se você observa isso, porque você também vieste dessa formação da dança. Sim, esse espetáculo, inclusive, ele faz parte da pesquisa que eu realizo no doutorado, no programa de pós-graduação em artes cênicas. Então, ele anda junto com essa pesquisa também, pensando sobre essas técnicas, sobre Porto Alegre e as escolas de dança, e pensando um pouco onde foram parar essas meninas gordas que começaram no ballet ou foram para o jazz dance, também fala um pouquinho dessa época tão gostosa que a gente viveu e ainda vive um pouco. Mas onde estão essas pessoas nessa ideia de realmente convidar e ampliar esses espaços, abrir espaço para que todas as pessoas se sintam convidadas e confortáveis e movimentar os seus corpos e, enfim, dançar, que é uma coisa que eu amo de paixão e que eu me vi muitas vezes não estando confortável, me sentindo que cabia naquele espaço. A noção de pertencimento, de estou aqui, faço parte disso, naturalmente, sem sentir algum estranhamento, algum desconforto. Exato. Então, com essa pesquisa me ajudou muito a pensar em não tentar mais caber, mas justamente ocupar esses espaços. É muito importante que a gente tenha essa representatividade em todos os lugares que a gente veja mais, mulheres, enfim, mulheres gordas, e que a gente fale sobre gordofobia. Gordofobia é um preconceito, é um preconceito contra as pessoas gordas, mas que esses padrões corporais vão atingir todo mundo. que a gente vai falar, então, de uma pressão estética, que, enfim, vai abarcar uma opressão em todos os corpos, mas que, principalmente, as mulheres são bastante violentadas dentro dos espaços, tendo esse corpo como público ou tendo esse corpo também só para uma ideia de beleza. Então, todas as meninas vão ser chamadas de bonitas, de lindas, quando pequenas, quando, na verdade, são inteligentes, são espertas, são curiosas. Então, o espetáculo fala muito disso, desse lugar da minha infância, onde eu comecei a dançar, onde eu me apaixonei, onde eu encontrei a dança, e até eu brinco, e já convido aí para descobrir se eu escolhi a dança, ou a dança me escolheu, fica aí esse mistério no ar, porque eu conto essa história de como eu fui me encontrando e de quanto foi importante para a minha vida e a importância de que a gente não sofra mais violências nesses espaços de movimento. Eu falo um pouco também sobre os exercícios físicos, enfim, outras ideias e outras acessibilidades e direitos, porque a gordofobia, justamente, ela faz isso. Ela nega, ela tira acessos e direitos a pessoas gordas. Então, como uma cadeira, uma cadeira adequada, quando a gente vai no médico, a gente ser escutada pelo que a gente está dizendo e não ter uma solução genérica para tudo como emagrecimento. Então, eu tenho uma dor no joelho, eu preciso que o meu joelho seja examinado. Eu não preciso que alguém me diga que eu tenho que emagrecer. E outros ambientes também que, enfim, esses espaços do mundo estão ficando cada vez menorzinhos e pequenininhos e quase ninguém cabe, no fim das contas. Então, o espetáculo, ele convida a gente a refletir um pouco e pensar em futuros possíveis, imaginários, em celebrar tudo que nos torna diferente, que nos torna, assim, apaixonados pelo que a gente gosta, no meu caso, a dança. Que bacana a gente poder celebrar isso, né, Renata? E também, quando tu falas, a gente várias vezes traz alguns espetáculos que focam alguns segmentos ou buscam algum tipo de discussão, mas todos eles, e acredito que o teu também, né, a busca é para que essa interlocução aconteça, o público é convidado no seu sentido mais amplo, né? Porque, para a gente falar de pauta antirracista, a gente não precisa ser negro, né? Todos temos que abraçar a bandeira antirracista, né? Para falarmos de gordofobia, todos temos que combater, né? Então, acredito que a tua experiência com o público também seja diversa, assim. O pessoal que vai acompanhar o espetáculo ao longo dessas três temporadas também sai, né, imbuído dessa reflexão, né? Isso, porque, como eu falei, todo mundo, no fim, sofre porque foi criado um padrão corporal que ele é inatingível, ninguém chega lá. Pode ter umas pessoas que estão mais próximas, outras mais distantes, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre, enfim, esses padrões são brancos, eles são jovens, ele também é magro, esse padrão, ele é cisgênero, ele é hétero e ele é sem deficiência. Eu elenco esses seis, né, essas seis premissas. Mas, no fim das contas, ninguém se sente pertencente, né? E fala um pouco também sobre essas inseguranças, de como a gente é ensinado a ser insegura e de quanto isso pode ser cooptado para que a gente compre mais e consuma. E o quanto a felicidade e a alegria de ser o que é, é algo que, enfim, traz essa completude e que, às vezes, enfim, não é tão interessante para um sistema, assim, né? Enfim, do que a gente vem vivendo, mas que é uma grande revolução a gente se amar. Fica aí. Então, o convite, a gente reforça o serviço sexta e sábado para a Gordança, uma palestra dançada, às oito horas, na sexta e no sábado. E no domingo, um pouquinho mais cedo, às sete horas da noite. Isso, Renata? Isso. Ali na Zona Cultural, ingressos pelo Simpla. E também, para quem queira acompanhar mais do trabalho da Renata, é no perfil do Instagram, que é arroba gorda.nca. É, eu falo anca, mas é isso. Não tem o ar ali depois do ponto. E lá na Zona Cultural é um espaço muito gostoso. Cheguem antes para aproveitar. Tem drinquezinho, tem comidinhas. Cheguem antes, fiquem um pouquinho depois. É gostoso a gente conversar sobre isso, sobre o que a gente vive e também a gente, isso, celebrar. A ideia é celebrar. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. Sucesso na terceira temporada aí de Gordança. Muito obrigada. Espero vocês lá, hein? Fica o convite. E agora a gente vai para a nossa primeira apresentação musical do programa. Quem está aqui hoje é a Bele Mutini e o Gustavo Viríssimo. A Bele se apresenta na segunda-feira no Sarau dos Artistas. Já os dois estarão no Saguão da Famecos, na PUC, ali no dia 21 de outubro, dentro do projeto Ressou a Música. Sobre isso a gente fala daqui a pouquinho, porque agora a gente vai e é de música. Não fui sempre feliz E não ser eu já quis Eu voltei pra te ver dessa vez Pensando que talvez Ainda possa contigo, contigo Me abrir assim e esqueço de mim Mas quem crê que esse amor Que papel como atriz e ator A gente se prestou Enganando quem olha Quem olha Quem olha Pensa que é normal Te quero tão mal Às vezes Às vezes Às vezes Finjo que nem te amo Às vezes Às vezes Não fui sempre feliz E não ser eu já quis E não ser eu já quis Antes de você Antes de você Era mais fácil Era mais fácil ver Era mais fácil ver Ouvir ou sentir Ou dizer Não te quero tão mal Não te quero tão mal Às vezes Às vezes Às vezes Não fui sempre feliz Não fui sempre feliz Não fui sempre feliz E às vezes eu quis Antes de você Antes de você Antes de você Era mais fácil ver Ouvir ou sentir Ou dizer melhor Do que parece ser Mas quem crê Que esse amor Que papel Como atriz E ator A gente se prestou Enganando quem olha Quem olha Pensa que é normal Por mais Bele Motini, Gustavo Viríssimo Daqui a pouco tem mais Aqui no Estação Cultura Está chegando a hora agora Da nossa agenda cultural Com atrações musicais Para hoje, sexta e sábado Confere aí Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há Nesta quinta às nove da noite Rea Degas e Luizago Levam o show Falando de Amor Tributo Elis e Tom Ao palco do Gress Uma apresentação intimista Com piano e voz E repertório de sucessos Como o retrato em branco e preto Água de beber E Chega de saudade Ingressos antecipados pelo Simpla Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca É preciso dar um jeito Meu amigo O Bar Ocidente O Bar Ocidente recebe nesta sexta Às sete da noite O show Pedro Precisa Cantar Erasmo O espetáculo é resultado do trabalho De Pedro Precisa De investigação sobre o repertório De Erasmo Carlos A apresentação contará Com as participações De Pedro Veríssimo E Otávio Santos Já no sábado O pianista e arranjador Marco Farias Se apresenta ao lado Da esposa Paula Em uma comemoração Aos 40 anos de casados O espetáculo Almoço Vai ser a partir do meio-dia No Salfino Bistrô Café Que fica na Galeria Chaves No centro da capital E agora a gente faz um rápido intervalo Volta daqui a pouquinho Com a Estação Cultura De volta com a Estação Cultura ao vivo Aqui pela TVE E a gente conversa agora Com a Belli Motini E o Gustavo Viríssimo A Belli se apresenta na segunda-feira No Sarau dos Artistas Já os dois se encontram No Saguão da Famex Na PUC Ali no dia 21 de outubro 21 de outubro Dentro do projeto Ressoa Música Sejam muito bem-vindos A gente já pode conferir um pouquinho Do que vocês vão apresentar Nesses espetáculos Belli, Gustavo Contem um pouquinho da trajetória Vocês dois são estudantes Fazem o bacharelado ali na URGS De música Como é que aconteceu Esse encontro musical entre vocês? Então A gente começou a faculdade ali em 2022 Bem pegando o finzinho da pandemia E aí a gente se encontrou musicalmente A gente até então ainda não tinha conhecido Pessoas que gostavam do mesmo tipo de música que a gente E quando a gente entrou na faculdade foi uma maravilha A gente ter se conhecido Foi perfeito Ainda tem outros amigos também Que compartilham desses mesmos gostos E foi muito especial ter conhecido o Gustavo A gente tá aí já tem dois anos Que a gente tá tocando juntos E agora a gente tá ainda cantando as músicas Que ele tá fazendo também Com parcerias que a gente fez na faculdade também Como é que vocês bolaram o repertório agora Pra esses dois shows? O do dia 21 e agora Esse mais recentemente Que vocês também vão apresentar Ele te acompanha nos dois momentos? Porque eu falei que vocês se encontravam só na da PUC Mas na verdade vocês também Isso, ele vai me acompanhar Eu dou um jeito de levar o Gustavo Que adoro Não larga nele, né? Adoro, adoro as músicas Ele é um grande compositor E também essa outra parceria Que é o Chico Chagas Ele e o Chico Chagas fizeram essa primeira música Que é como atriz e ator Que é uma das músicas que a gente vai apresentar Nesses dois eventos E o nosso repertório Ele basicamente é construído com essas músicas Que são do Gustavo com o Chico Também de outros amigos nossos Que tem o Hugo Cauã também O Vinícius Marinho E a gente vai apresentar Nesse primeiro momento Essas duas músicas que são mais inéditas Mais autorais Não é inédito porque a gente já apresentou Em dois festivais Na Moenda e no Vozes Contemporâneas Mas as outras músicas são mais inéditas E a gente no show vai apresentar músicas Que uniram a gente, né? Que são... Que unem as nossas referências musicais Que vai ser o que a gente vai cantar É o que a gente mais gosta de ouvir E a gente vai tentar botar a nossa cara nisso Gustavo, como é que é para te apresentar Um trabalho autoral É sempre desafiador, né? Porque é uma forma também de se expor De se revelar Como é que tem sido para te experienciar As composições de tua autoria Ah, tem sido muito bom Ainda mais assim na voz dela, né? É muito... Antes de conhecer ela Na verdade eu já compunha E até então eu não colocava letra nas minhas músicas Eu pensava... Eu compunha pensando tudo instrumental mesmo, né? Aí... Nesse lance das parcerias da faculdade ali Eu conheci o Chico Chagas Que é um cara que ele botou letra Em praticamente todas as minhas músicas, né? E algumas eu já compus pensando na voz da Belly, né? Já compondo pensando Como seria a interpretação dela E como seria ela cantando, né? E... A gente vem... A gente se conheceu há uns dois anos atrás, né? A gente vem maturando essa ideia, né? De fazer esse show com as minhas músicas E agora a gente vai ter essa oportunidade E eu estou muito feliz É muito bom ouvir... Ouvir as minhas músicas sendo cantadas Por ela É como se ela fizesse parte da composição também, né? Da música Eu penso muito nisso Que bacana Vamos fazer o convite então Para o público acompanhar em dois momentos Pode ser na segunda-feira ali no Sarau dos Artistas Às oito horas da noite No Café Fonfon Que fica na Vieira de Castro, número 22 E também tem o projeto Ressoa a Música Belly Motini, Gustavo Viríssimo Dia 21 de outubro Às seis e meia da tarde Ali no Sagom da Famex Na PUC Aqui é a entrada franca, né? E o pessoal também pode acompanhar Os perfis de vocês Para ver as agendas E onde conseguir os ingressos O canal para os ingressos também Nas outras participações pelo Instagram Belly Underline Motini Com L e T dobrados E também Gustavo Viríssimo com I Daqui a pouquinho a gente confere um pouco mais do som deles Agora eu vou conversar com o multiartista gaúcho Flo Jack Ele vai apresentar a região sul e o Brasil No Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá na Colômbia Um evento que reúne projetos da indústria criativa mundial Seja muito bem-vindo Um prazer te receber aqui Que responsa, hein, Flo Jack? Prazer igualmente É um prazer estar aqui E uma honra também estar nesse programa aqui Conta como é que funciona essa dinâmica, né? A Arte Viva Qual é a proposta do festival? Como é que vocês se agregam, né? A essa proposta? Então, esse evento já vem acontecendo há alguns anos, né? E a Fornarte foi convidada a levar uma comitiva brasileira Então, eles abriram um edital pra fazer uma seleção de 40 pessoas no Brasil todo E eu acredito que foram mais de 25 mil propostas E na região sul tinha duas vagas, né? Que era Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul E deu tudo certo, eu fui contemplado, né? Já é a terceira vez que eu participe desse evento E lá é um lugar de oportunidade Diferente pra nós artistas Que a gente tá sempre nessa função de produzir espetáculo De apresentar algo artístico Lá a gente vai como empreendedor E a gente leva um pitch de negócio Então, a ideia é levar esses projetos Essas propostas que a gente tem Pra fazer conexões com pessoas de outros lugares do mundo, né? Ao todo tem, acho que 28 países que estão participando E dentro da programação do próprio FIAVE Que é esse evento na Colômbia Teve uma seleção pra programadores, né? Que são artistas e empresas Que são selecionadas pro pessoal fazer E marcar esse pitch de negócio Lá também eu fui selecionado como programador Olha só que bacana A gente tá acompanhando algumas imagens ali, né? O Jack E são participações sempre muito inovadoras, né? Acho que isso também é uma característica, né? Desse evento Sim, exatamente A proposta que eu enviei pra esse evento É chamado Fluxo Mandinga Que é um trabalho de pesquisa meu Que eu comecei a pesquisa em 2006 É a influência da capoeira Religião, banda e samba Junto as danças urbanas da cultura hip-hop E quando eu fui pra Pelota em 2006 Eu comecei essa pesquisa junto com outro amigo meu Também que tem uma técnica chamada One Tap E hoje ela é reconhecida mundialmente Como a terceira evolução de se dançar hip-hop no mundo Com uma linguagem autêntica brasileira E dois gaúchos começaram isso, esse movimento Então, a gente tem espetáculo A gente tem trabalho pedagógico com dança A partir da valorização das culturas de matriz afro-brasileira Então, essa é a proposta Tanto do espetáculo, da técnica E do espaço chamado Fluxo Mandinga Espaço de Arte e Movimento São pioneiros, né? Sim, exatamente Projeto mundialmente, né? E referência aqui no Brasil Dessa técnica, dessa modalidade, né? Como é que tem sido, tu falaste, né? Que a gente busca também sensibilizar Vocês têm trabalho de sensibilização com o público mais jovem Porque também faz parte da formação, né? Que as crianças também reconheçam essas possibilidades Trabalhem com as artes e as manifestações afro-brasileiras Sim, exatamente Então, o nosso trabalho mesmo Sempre teve esse recorte de arte e educação Então, desde o começo A gente sempre trabalhou com criança Com adolescente, pré-adolescente A gente tem muito trabalho Que geraram resultados importantes e significativos Um exemplo Teve um aluno meu Que era de um projeto Da Associação dos Bairros Augusta Paraíso e Meneghini Hoje em dia ele mora na Rússia Ele é um profissional de dança Ele tá lá Ele voltou recentemente ao Brasil Também tem o Rogério Ribeiro Que é natural que do Rio Grande do Sul Ele tem um evento chamado O Garopab em Dança Ele é o criador do evento Tem a Companhia Atitude Que é o projeto dele Então, o que a gente faz Já tem esse recorte Tanto pra arte e educação Valorização das culturas de matriz africana E culturas populares brasileiras Dentro da cultura hip hop Maravilha Então, é algo inovador Que a gente fez Fica feliz Estamos muito bem representados No Festival Flow Jack Mais uma vez, muito obrigada Parabéns pelo trabalho Obrigado A gente já conseguiu colocar ali À disposição também Mais informações Pelo teu perfil No Instagram Lembrando o Festival Internacional de Artes Vivas De Bogotá De 4 a 18 de outubro Mais uma vez, muito obrigada Eu que agradeço Sucesso Boa viagem Obrigado E a gente encerra o Estação Cultura Dessa quinta-feira Com a apresentação Mais uma vez Do trabalho Da Belli Motini E do Gustavo Seja muito bem-vindo Gustavo Viríssimo Vocês também Podem acompanhar Os nossos programas Que ficam na rede Pelo YouTube Da TVE Tchau, tchau A gente volta amanhã Às 2 da tarde Agora vamos com a Belli e o Gustavo Mil venezianas Frastam sombras do luar Revelam pó do teu quarto vazio As lembranças presas tanto tempo no portão Ardem meus olhos tão cansados Partituras soltas que o futuro esqueceu Porque a saudade num largo passado Os lençóis desbotam estendidos no varal O céu se faz do seu vestido Onde é que você foi? Cadê o seu lugar? Quantas vossas noites e ilusões Voam pelos ares do mar Já nem lembram Já nem lembro mais do teu rosto Meu amor Ai meu amor Ficou só a dor que não tem fim Cheiro de alecrim Flores de jazmim E a saudade em mim me confessou Há quantas lágrimas de dor No meu alecrim Senta ao piano e toca a valsa temporal Sonhei que estavas tão linda assim As sombras que vagam meio-dia no quintal Escondem velhos segredos Nenhum me sabia